Hoje eu vou fazer o maior bicho de toda a internet. Esse vai ser um dos vídeos mais deliciosos do nosso canal. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Isso. O quê? Fala, rapaziada. Começando com mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram na capa no título, sim, rapaziada. Hoje eu vou montar o maior bicho de todos os tempos. Os participantes desse vídeo vão ser a minha namorada e o Robson. O que foi, amor? Você falou que a gente não ia participar, que era só pra entrada do vídeo. Era só pra entrada. A entrada do... Não, é o seguinte, deixa eu falar. Eu tô fazendo um novo quadro aqui no meu canal, que eu vou ser o Leozinho Chefe. Então eu vou fazer as maiores comidas de todos. Eu vou recriar todas as comidas, só que gigante. Você é uma maior batata frita. Você é uma maior batata frita. Leu, comei alguma coisa aí que tá diferente. Alguma coisa diferente. Seu dedo tá lindo. Nossa, eu tô te tendo. Vou te bater. Então é o seguinte, gente. Se você tá gostando desse vídeo, já vai deixar o seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos. E bora começar o desafio. Nesse vídeo, vocês vão experimentar a minha comida final. Entendeu? Então eu vou lá fazer. Fazer o todo de preparativo. Mostrar pro pessoal aqui como que faz. E vocês vão experimentar. Você não deixa a gente falar. Então fala. Não fala. 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 Não quero mais. Então não fala. Seguinte. Não quero. Se você quer falar. O que você tá achando da ideia do vídeo. Fala. Não quero mais um vídeo. Tá entendendo? Não quero. Aí, ó. Eu vou falar essa vida pra você. E você, amiguinho? O que você acha da ideia do vídeo? É tudo muito. Essas ideias. Você não me esquece. Mas... Por que não está na minha camiseta? Porque eu sou apodeta. Não é, não. Então vocês dois podem ficar à vontade. Pode ficar tranquilo. Senta aí. Isso. É recepção. Entendeu? Obrigada. Recepcionista. Obrigada. 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 Que povo esquisito. E eu vou preparar lá o nosso bis gigante. Todo mundo sabe que um bis é feito por camadas. Então a gente pegou aqui várias bolachas wafers pra ser as camadas. E no meio dessas camadas aqui, a gente vai estar colocando chocolate. Pra virar realmente um bis gigante. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é jogar um pouco de chocolate aqui. Pra começar a montar a primeira camada. E cadê o chocolate, Tony? Tá inteira aqui ainda? Tá inteira ainda? Você não faz os treinões? Você não adianta os treinões? Você que é o chefe. Eu sou assistente. Faz sentido? Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar uma colher, alguma coisinha. E começar a raspar nosso chocolate. Porque se a gente jogar um tablet desse daqui inteiro na panela, vai demorar cinco anos pra derreter. Então eu vou fazer isso e já já eu volto. Prontinho, rapaziada. Consegui pegar todo o chocolate aqui. E se liga, como que eu consegui cortar o chocolate? Olha isso, gente. Gente, tem um mosquito. Olha isso, gente. A gente conseguiu cortar todo o chocolate certinho. Porque assim o chocolate derrete mais rápido. Então agora a gente vai pegar esse chocolate aqui. Colocar na panela. E quando tiver derretido, a gente já vai fazer a primeira camada. Mas eu tive uma outra ideia aqui. Na verdade, quem teve a ideia é o Tony, né? Porque ele é mais inteligente que eu. Mas eu tive a ideia. É só a gente pegar o chocolate. E colocar no micro-ondas. Levemente. Vamos colocar o chocolate no micro-ondas levemente. Prontinho, rapaziada. Agora é só esperar o chocolate derreter. Se tiver sobrado chocolate. Alguns momentos depois. Vamos ver como que ficou o nosso chocolatinho aqui. E olha. Mano, derreteu certinho. Eu sou muito profissional. Só que, gente, tem um problema. Eu reparei aqui que... Quem passou o dedo aqui? Foi você? Robson, foi você que passou o dedo no meu chocolate? Robson? Robson? Não fui eu. Você não fez essas acusações, não. Já falei que não fui eu. Tá bom. Davi, Davi. Você quer um bicho gigante? Ele ficou em mim. Ele não quer bicho gigante. Ele tá vomitando tudo. Eu reparei aqui, gente, que a gente derreteu pouco chocolate. Então eu vou derreter mais chocolate aqui. E já volto com vocês com o chocolate derretido todo. Prontinho, gente. Agora eu acho que a quantidade certa de chocolate derretido já está aqui. E agora a gente vai pegar esse chocolate aqui e começar a primeira camada de chocolate. Vamos lá, rapaziada. Eu acho que é só a gente pegar aqui, ó. Gente, olha isso. Grava aqui. Tinha uma colher dentro do negócio. É uma colher de chocolate. Vamos pegar aqui e fazer o quadrado do biso, ó. Fazer o tamanho do biso que a gente vai fazer o biso. Bem grandão. Vamos colocar aqui agora, ó, o chocolate no meio. Você acha que tá dando certo? Não. Também não. Prontinho, gente. O tamanho do nosso biso vai ser esse daqui. Se liga nesse aqui. A gente tá dando uma, duas, três palmas. Vai ser um biso de três palmas. Gigante. E agora o próximo passo que a gente vai fazer aqui. A gente vai começar a colocar aqui os tabletinhos de Waves. Então bora começar a empilhar aqui e montar a primeira coisa e mostrar pra vocês como que vai ficar. Bom, rapaziada. Já montamos aqui só a primeira fileira. Olha isso, gente. A gente colocou aqui, ó, meio que... É, meio que... Meio que assim. Pra ficar mais firme e tudo mais, o chocolate de baixo já ficou totalmente duro. E agora a gente vai jogar mais uma camada de chocolate aqui por cima e mais o do biso. E vai fazer isso repetidamente umas 50 vezes. Ó, eu sou muito... Eu sou muito profissional, velho. É bom mesmo, hein? Você é um biseiro. Biseiro? É. Quem faz bis? Eu sou um biseiro. Agora, gente, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa colocar mais uma camada de Waves aqui em cima. Porque senão o chocolate seca. E se eu continuar falando aqui, vai secar. Então vamos. Então vamos. Vamos começar a colocar aqui, ó, rapidamente. Pra não secar o chocolate. E a gente conseguir grudar as barrinhas de chocolate aqui no chocolate. Antes de secar o chocolate. Antes de secar o chocolate. Que é feito de... Chocolate. Olha isso, gente, como que tá ficando o nosso bis gigante. Tá pequeno ainda, mas vai ficar gigante. Então agora, mais uma vez, a gente vai colocar a cobertura. E vai começar a montar a segunda camada em cima dessa próxima cobertura. Vai dar certo. Olha isso. Essa aqui foi a primeira. Então eu acredito que o nosso biso vai chegar até exatamente aqui. Ou seja, a gente tem que triplicar o tamanho que ele tá agora. Então a gente vai começar aqui colocando mais coisas aqui em cima. E vai montando. Vai montando. Montando. Vamos montar. Seis horas e meia depois. Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, esse time lapse gigante que vocês acabaram de ver. Olha como que tá ficando a estrutura do nosso bis gigante. Eu sei que tá feio. Tá feio. Eu sei que tá feio, ó. E nem eu, mas é o seguinte. A gente vai fazer isso aqui ficar perfeito. Vamos colocar mais umas duas, três camadas de bolacha, de chocolate, de bolacha, de chocolate. E eu acho que a gente vai tá pronto pra cobertar ele todo. Uma eternidade depois. Bom, rapaziada. Finalmente a gente finalizou todas as camadas possíveis de bis. Olha como que ficou o nosso biso aqui com as camadas. Tudo certinho. Mas, como vocês estão vendo, o biso tá bem bonito. Que nem eu, Guia. Então a gente vai dar uma reparada nele, gente. Se você separar aqui, ó. Tá tudo torto. Tudo com chocolate torto, tudo mais. Então eu vou dar uma nivelada nele. E depois dessa nivelada, a gente vai jogar todo o chocolate em cima dele. Prontinho, rapaziada. Chegou o grande momento aqui de cobertar o nosso biso e ele ficar totalmente pronto. Se vocês olharem aqui, gente. A gente nivelou todos os lados do biso. E ele tá totalmente retinho. Retinho. Então agora chegou o momento só de jogar o chocolate. Vamos lá, gente. Vamos jogar aqui, ó. Ó. Olha isso, gente. Vamos jogar tudo direto assim pra ele descer o chocolate. E o chocolate ficar totalmente coberto aqui no nosso biso. Vou dar uma espalhada aqui. Vai ficar do lado. Nossa. Eu não sei se pegou na câmera, mas eu babei, velho. Eu tô babando. Isso aqui tá muito lindo. Prontinho, rapaziada. Colocamos todo o chocolate em volta aqui. E se liguem como que ficou o nosso biso gigante. É claro que em volta aqui a gente vai tirar tudo, vai tirar o chocolate. Porém, a gente tá esperando o chocolate congelado. Cadu? E agora, gente, eu vou pegar aqui o Robson, que está aqui, ó. Nossa, que Deus. O povo vai assustar em casa. É o seguinte. O que você tá achando do meu biso gigante? Mano, tá muito da hora. Tá da hora, não tá? Tá muito da hora. Não, você esperava isso daí de mim? Nunca. Mas vocês lavaram a mão pra fazer esse biso? Por aqui eu lavar a mão. Acho que lavei. Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu tô reparando aqui que o nosso chocolate tá demorando muito pra ficar duro. Então eu acho que eu tive uma ideia. Eu vou pegar um ventilador lá em cima e vou ligar o ventilador em cima do chocolate. Porque assim ele vai secar mais rápido. Isso não tá dando certo. É, a ideia não foi tão boa, não. É o seguinte. A gente vai pegar o biso aqui e levar lá pro freezer de fora. Como eu não tinha pensado nisso antes. Prontinho, gente. Já estamos com o nosso biso gigante. E olha isso, gente. Olha por baixo aqui como que tá. Tá perfeito, velho. Então vamos lá, gente. Vamos colocar o nosso biso gigante lá do outro lado. Ô, tá ligado aqueles caras que levam bolo de casamento e caem no final do casamento? Eu ia ficar muito mal se eu caísse. Mas não vai cair não, gente. Vamos levar o nosso biso lá pra geladeirinha. Você toma cuidado que a gente levou quatro horas pra fazer isso aí. Eu não acredito. Não! Gente, o nosso biso caiu. Gente, eu não tô acreditando. Tava tudo pronto. Tava tudo dando certo, cara. Gente, tava tudo pronto pra gente ter o biso maior. Cara, eu não tô acreditando nisso, velho. Mas eu tive uma ideia. Gente, eu tô olhando aqui e é o seguinte. O que eu falei no começo desse vídeo? Que a Emily Robson ia ter que provar o biso. Então eu tive uma ideia. Como que foi culpa do Tony, né? Que o nosso biso caiu, porque foi culpa dele. Eu vou pegar aqui, gente, um pratinho. E vou colocar um pouquinho do biso aqui no pratinho pro pessoal provar. Sim, o biso que caiu no chão. Um tiquinho de biso, biso gostoso. Ai, biso gostoso. Aqui, ó. Um pouquinho no pratinho. Eu vou tá pegando aqui, ó, e colocando um pouquinho pra eles, ó. Isso, ó. Joga na graminha, pega aqui, ó. Prontinho. Agora é só eles comerem. Oi, meu amor, tudo bem? Olha aqui, meu biso ficou pronto. Não ficou pronto. Ai, credo! Não, mas não ficou pronto. Não, isso aqui tá de boa. É chocolate. É o seguinte, amor. Meu biso acabou não dando certo, entendeu? Aí eu peguei um pouquinho. Pode morder, come aí. Isso, amor. Pega aí, ó. O que que é isso, gente? Você usa dentadura? Você usa? Vai lá, amor. Só provar. Pode provar. E aí? Tá ruim? Tá ruim? Deve ser porque eu deixei o biso cair no chão, entendeu? Aí ficou... O quê? Tô indo embora. Então agora bora levar pro Robson. Eu vou levar o chocolate lá na casa do Robson. Só pra trollar ele, lógico, né? Porque se tivesse pronto, eu não ia lá nunca. Prontinho, gente. Chegamos aqui na... Oh, meu Deus. Como se foi possível? Oh, my God. Robson! Robson! Você não trouxe o biso na minha casa. Robson! Eu não chamei um animal, não. Tô chamando o Robson. Robson! Seguinte, você saiu lá de casa e eu trouxe até você. Oh, prova. É porque, tipo assim, não deu muito certo, entendeu? Derreteu e tal. Não deu muito certo. Mas sobrou... É, sobrou só amostras. Entendeu? Pega aí, ó. Pega amostrinha e come. Ficou bem gostosinho. Comer com a boca, sim. É, comer com a boca, né? Comer com o nariz. Ó. Ó, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Come direito? Pega esse aí, ó. Isso, esse aí. Pode comer. Isso. Deixa eu ver se tá mastigando. Deixa eu ver. Você achou que tá com um gostinho estranho? Algum gosto mais amargo? Matagal? Você achou? Nossa, eu achei uma delícia. Não, achei uma delícia. Você achou bom? Você fez alguma coisa diferente? Porque, tipo assim, caiu no chão e tal. Aí eu tentei limpar com a vassoura, mas não deu muito certo. Aí eu joguei na grama e... Tá bom, então ficou bom. O que você achou? Não, é sério isso mesmo, véi. É sério. É sério. Eu te mostro o take. Vou fazer isso aí. Não. Não. Vou embora. Rapaziada, então é isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos. E fui!